Música Bem, nós nos encontramos nesse momento aqui na Avenida Jaime Pereira, no sentido Bong Algodual. A nossa reportagem acompanhou o atropelamento de um homem, que dizem que um caminhão o atropelou e acabou fugindo. Até o momento não temos mais qualificações do homem. Ele foi socorrido para a UPA da Vila Cristina, com socorros prestados pelo SAMU, contando com o apoio do Corpo de Bombeiros, Unidade de Resgate, e também da Polícia Militar. Sabe-se com certeza que o atropelamento ocorreu por volta de meio-dia. A nossa reportagem está marcando presença e acompanhando os demais desdobramentos do caso.